O.J. Simpson deixou a prisão no estado americano de Nevada neste domingo. Ele recebeu o benefício da liberdade condicional. A ex-estrela do futebol americano cumpriu nove dos 33 anos de uma condenação por roubo e sequestro. O caso ocorreu em setembro de 2007 em uma loja de artigos esportivos para colecionadores em Las Vegas. Simpson, que brilhou com a equipe do Buffalo Bills nos anos 70, alegou que só tentava recuperar objetos pessoais que lhe foram roubados. Em 1995, o ex-atleta de 70 anos foi absolvido pelo assassinato de sua ex-mulher e de um amigo dela.